Você Chegou Me conquistou Depois partiu Me deixando aqui triste Sozinho e morrendo de amor Estou aqui Lamentando a saudade que sinto Querendo saber Se já está Tudo acabado entre eu e você Se já está Tudo acabado entre eu e você Quando você Me vê se esconde Se tem motivo Quero saber Viver assim Não posso mais Estou sozinho Sem ter você Estou sozinho Sem ter você Você chegou Com esse seu jeito de mulher Me conquistou Depois partiu Me deixando aqui triste Sozinho e morrendo de amor Estou aqui Lamentando a saudade que sinto Quebrando saber Se já está Tudo acabado entre eu e você Se já está Se já está Tudo acabado entre eu e você Quando você Quando você Me vê se esconde Se tem motivo Se tem motivo Se tem motivo Quero saber Viver assim Viver assim Não posso mais Estou sozinho Sem ter você Estou sozinho Sem ter você Estou sozinho Sem ter você Sem ter você Hoje eu vou encher a cara Entrar nesse bailão Hoje ninguém me segura Mas não quero conclusão De cabeça feita Eu vou muito ligado Com o mesmo broto Beber e dançar Naquela mesma onda Maluco, beleza Pra galera eu vou cantar De cabeça feita Eu vou muito ligado Com o mesmo broto Beber e dançar Naquela mesma onda Maluco, beleza Pra galera eu vou cantar E todos vão comigo Cantar em refrão Batendo na palma da mão E todos vão comigo Cantar o refrão Ele tá doidão E todos vão comigo Cantar em refrão Batendo na palma da mão E todos vão comigo cantar o refrão Ele tá doidão Hoje eu vou encher a cara E entrar nesse bailão Hoje ninguém me segura Mas não quero confusão De cabeça feita eu vou muito ligado Com o mesmo groto beber e dançar Naquela mesma onda maluco beleza Pra galera eu vou cantar E todos vão comigo cantar em refrão Batendo na palma da mão E todos vão comigo cantar o refrão Ele tá doidão E todos vão comigo cantar em refrão Batendo na palma da mão E todos vão comigo cantar o refrão Ele tá doidão E todos vão comigo cantar em refrão Batendo na palma da mão E todos vão comigo cantar em refrão E todos vão comigo cantar em refrão Batendo na palma da mão E todos vão comigo cantar em refrão Ele tá doidão E todos vão comigo cantar em refrão Batendo na palma da mão E todos vão comigo cantar o refrão Ele tá doidão E todos vão comigo cantar em refrão E todos vão comigo müssen Ematriz a séria E todos vão me cantar em refrão E todos vão me cantar em удобa E todos vão me cantar emuro E todos vão me voltar Vem, eu estou te esperando Vem, vem correndo para os braços meus A vida é triste demais longe de você A cada momento o meu pensamento só dá você A cada momento o meu pensamento só dá você Vem, vem correndo para os braços meus Vem, eu não vivo sem os bebês seus Nessa cama vazia, meu corpo queimar de prazer Delirando de amor, passo a noite pensando em você Nessa cama vazia, meu corpo queimar de prazer Delirando de amor, passo a noite pensando em você Vem, eu estou te esperando Vem, vem correndo para os braços meus A vida é triste demais longe de você Vem, vem correndo para os braços meus Vem, eu não vivo sem os bebês seus Nessa cama vazia, meu corpo queimar de prazer Vem, eu não vivo sem os bebês seus Nessa cama vazia, meu corpo queimar de prazer Delirando de amor, passo a noite pensando em você Nessa cama vazia, meu corpo queimar de prazer Delirando de amor, passo a noite pensando em você Nessa cama vazia, meu corpo queimar de prazer Delirando de amor, passo a noite pensando em você Nessa cama vazia, meu corpo queimar de prazer Delirando de amor, passo a noite pensando em você O mas você tiver um постоян his bookique Nessa cama vazia, meu corpo queimar de lá Vem, eu não vivo sem teahnar Te encontrei Jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo Correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado Cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois que te dei minha vida Vai me abandonar Tudo que eu fiz Esqueceu Fungi Não lembrar Pare e pense Mais um pouco Antes de partir As portas Estaram fechadas Se um dia voltar Te encontrei Na tristeza E te fiz sorrir Vai Eu não posso entender Vai Eu não posso entender Para e pense Mais um pouco Antes de partir As portas Estaram fechadas Se um dia voltar Se um dia voltar Te encontrei Vai Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Vai Eu não vou correr atrás De alguém que não me quer Pode ser que tem o caminho Pra onde você quiser Eu não vou chorar à toa Feito um louco por aí Vou encontrar outra pessoa E queira gostar de mim Vai Vou ficar aqui sozinho Vou tentar te esquecer Outro alguém na minha vida Eu sei que vai aparecer A estrada é comprida O mundo vai te ensinar Vai Te desejo muita sorte Por onde você for Quero que seja feliz Quero que encontre um novo amor Pra depois arrependida Você não querer voltar Vai Vou ficar aqui sozinho Vou tentar te esquecer Outro alguém na minha vida Eu sei que vai aparecer A estrada é comprida O mundo vai te ensinar Vai Te desejo muita sorte Por onde você for Quero que seja feliz Quero que encontre um novo amor Pra depois arrependida Você não querer voltar Tchau E aí Eu sei que vai aparecer Cortando o vento em altas madrugadas Voei na estrada no meu caminhão A noite escura e a pista molhada Eu longe de casa, corre o velho caminhão Com cuidado, forte, firme no volante Nenhum instante, esqueço o acelerador Na estrada eu não sou o primeiro Caminhoneiro que sobe por amor Na estrada eu não sou o primeiro Caminhoneiro que sobe por amor Cortando o vento em altas madrugadas Voei na estrada no meu caminhão A noite escura e a pista molhada Eu longe de casa, corre o velho caminhão Com cuidado, forte, firme no volante Nenhum instante, esqueço o acelerador Na estrada eu não sou o primeiro Caminhoneiro que sobe por amor Na estrada eu não sou o primeiro Caminhoneiro que sobe por amor Na estrada eu não sou o primeiro Caminhoneiro que sobe por amor Na estrada eu não sou o primeiro Caminhoneiro que sobe por amor Na estrada eu não sou o primeiro Caminhoneiro que sobe por amor Na estrada eu não sou o primeiro Caminhoneiro que sobe por amor Na estrada eu não sou o primeiro Caminhoneiro que sobe por amor 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 História linda de amor Caminhoneiro que sobe por amor Que o tempo deixou pra trás Caminhoneiro que sobe por amor Tudo era lindo e perfeito Hoje ela não lembra mais Os nossos corpos abraçados, lindas noites de luar A pracinha da igreja, onde eu ia te esperar Lembra daquele banquinho, onde a gente sentava A rua ficou deserta, a nossa casa fechada Destruirão nosso amor, fiquei sem a mulher amada Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada A rua ficou deserta, a nossa casa fechada Destruirão nosso amor, fiquei sem a mulher amada Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada 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 Eu não sei por que você ligar comigo Tudo que eu faço é lhe dar o meu amor O teu ciúme doente me maltrata E assim a gente vai te separar Se eu te lutar de você me mandar embora Às vezes só diz que eu tenho outra mulher As minhas malas chegam até jogando a rua E eu mostro o caminho do cabaré As minhas malas chegam até jogando a rua E eu mostro o caminho do cabaré Porque você é muito amorzinho Meu amor conta pra mim Quero ouvir suas palavras Fale com toda franqueza Coloca as cartas na mesa Abra o seu coração Se não me ame eu vou embora Peço demissão agora Nem que eu morra de paixão Se não me ame eu vou embora Peço demissão agora Nem que eu morra de paixão Porque você mudou assim Meu amor conta pra mim Quero ouvir suas palavras Fale com toda franqueza Fale com toda franqueza Coloca as cartas na mesa Abra o seu coração Se não me ame eu vou embora Peço demissão agora Nem que eu morra de paixão Se não me ame eu vou embora Peço demissão agora Em que eu morra de paixão Se não me ame eu vou embora Eu dei tanto amor E hoje eu vivo jogado E hoje eu vivo jogado Não tenho você do meu lado Perdi seu amor Perdi seu amor Te vejo passar Ao lado de outro alguém E eu no maior sufoco Sem ela eu vou ficar louco Eu preciso saber Até quando isso vai durar Estou sem saída Nem mesmo a bebida vai me controlar Eu não aguento mais Viver nessa situação Choro feito criança Dei uma esperança pro meu coração Eu não aguento mais Viver nessa situação Choro feito criança Dei uma esperança pro meu coração Eu dei tanto amor E hoje eu vivo jogado Não tenho você do meu lado Perdi seu amor Te vejo passar Te vejo passar Ao lado de outro alguém E eu no maior sufoco Sem ela eu vou ficar louco Eu preciso saber Até quando isso vai durar Estou sem saída Nem mesmo a bebida Nem mesmo a bebida vai me controlar Eu não aguento mais Viver nessa situação Choro feito criança Dei uma esperança Pro meu coração Eu não aguento mais Viver nessa situação Choro feito criança Dei uma esperança Pro meu coração Eu não aguento mais Viver nessa situação Choro feito criança Choro feito criança Dei uma esperança Pro meu coração Mulher Preste atenção Com amor não se brinca Você brincou Mulher Preste atenção Com amor não se brinca Magoou e feriu o meu coração Alguém veio me contar Que você chora no abandono sem fim E suas madrugadas vagando nas calçadas Chamando por mim E suas madrugadas vagando nas calçadas Chamando por mim O passado que a gente viveu tirou-me na paz A como eu te amei, eu te amei demais Me humilhei, me arrastei, me pimpi ao chão O que você me fez, não tem perdão O que você me fez, não tem perdão Mulher, preste atenção Com amor não se brinca Você brincou Mulher, por que me iludiu? Magoou e feriu o meu coração Alguém veio me contar Que você chora no abandono sem fim E suas madrugadas vagando nas calçadas Chamando por mim E suas madrugadas vagando nas calçadas Chamando por mim O passado que a gente viveu tirou-me na paz A como eu te amei, eu te amei demais Me humilhei, me arrastei, me pimpi ao chão O que você me fez, não tem perdão 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 Caçomete, por favor, entenda meu drama de amor A dor que eu sinto é tão grande Eu preciso chorar Por favor, não toque mais aquela canção Só eu sei O quanto sofre o meu coração Me faz lembrar Alguém que amei Só me fez chorar Hoje eu vou me embriagar Traz mais uma que eu quero beber Aquela ingrata Eu preciso esquecer Não insista que eu não vou sair E daqui ninguém vai me tirar Pra aquela casa Eu não posso mais voltar Caçomete, por favor, entenda meu drama de amor A dor que eu sinto é tão grande A dor que eu sinto é tão grande Eu preciso chorar Por favor, não toque mais aquela canção Só eu sei Só eu sei o quanto sofre o meu coração Me faz lembrar Me faz lembrar Me faz lembrar Alguém que amei Só me fez chorar Hoje eu vou me embriagar Traz mais uma que eu quero beber Aquela ingrata Eu preciso esquecer Não insista que eu não vou sair E daqui E daqui ninguém vai me tirar E daqui ninguém vai me tirar Pra aquela casa Eu não posso mais voltar 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 Eu não posso mais voltar Pra aquela casa Pra aquela casa Pra aquela casa Eu não posso mais voltar Pra aquela casa Obrigado.